Oi pessoal, e aí como é que vocês estão? Por aqui tá tudo ótimo, tô caminhando de manhã, tô fazendo aqui meus 10 quilômetros, se bem que hoje eu vou fazer só 5, vou deixar pra fazer o resto mais tarde. E tava aqui refletindo, e essa reflexão de hoje vai pra quem tem compulsão alimentar, né? Pra quem acaba comendo as próprias emoções, tá feliz, come, tá triste, come, tá com tédio, come, e acaba comendo as emoções, e nesse processo todo o corpo responde, ele responde com uns quilos a mais aí de gordura. E aí esses quilos a mais de gordura acaba tirando muitas vezes a nossa paz mental, né? E eu sofro com isso, estou assim, né? Mas não sou, mas estou desse jeito. E desde pequeno, sempre acabava comendo as emoções e engordando, sempre fui gordinho. Uma época da vida um pouco menos, uma época mais, mas tal. E mais recentemente, né, no último ano, eu comecei a pensar mais sobre o assunto, e tentar achar a raiz desse problema, e acabei achando a raiz desse problema nas minhas emoções, na minha compreensão da vida, na compreensão de mim mesmo, daquilo que é importante pra mim, realmente importante pra mim, daquilo que tem ressonância emocional, aquilo que me faz bem, aquilo que me faz mal. Comecei a estudar bastante sobre inteligência emocional, comecei a ler, né, no último ano, sobre as emoções, e eu sempre fiz exercício físico, assim, fazia um pouco metade do ano, depois parava, sempre fazia um pouquinho, emagrecia, engordava, efeito sanfona. E eu achava que, no meu caso, né, falando de mim, que o meu problema em engordar e emagrecer estava realmente em não fazer exercício físico, e nem tanto em comer e tal. Eu sabia que a questão de eu comer demais acabava, claro, obviamente influenciando, mas eu achava que sempre estava no exercício físico, e de eu ter preguiça e tal. Mas, estudando sobre as emoções e percebendo nuances em mim mesmo, eu vi que, na verdade, eu precisava muito mais dos livros do que do exercício físico. Eu precisava muito mais compreender a mim mesmo pra encontrar uma inspiração, uma vontade de fazer uma caminhada, uma vontade de perceber mais, de forma mais apurada, questões internas que pudessem trazer uma compreensão de um sentimento, do porquê dos sentimentos, do que, né, dessa questão de você fazer um, ir pra academia e tal. Então, como eu falei, no último ano eu comecei a estudar um pouco mais sobre as emoções, e fui corrigindo algumas coisas em mim. Bom, o resultado é que eu fui encontrando meios pra que eu me sentisse motivado e feliz, e inserisse também um exercício na minha vida, e pra que eu pudesse ir trabalhando de forma completa, né, as emoções, o meio físico, e aí também trabalhar na comida, mas tudo muito devagarzinho. E aí o resultado é que eu tava com 95 quilos no ano passado, no final do ano passado eu tava com 95, agora eu tô com 80, perdi 15 quilos, e não foi um sofrimento, eu não comi menos, né, eu não mudei a alimentação, na verdade, eu não comecei a comer menos. Mas, eu, o que eu fiz foi começar a compreender, sabe, se eu tava triste, eu ia pensando, pô, de onde vem essa tristeza? Ah, vem daí, tá. E aí tentava modificar um pouquinho, o que dava, claro, né, aí tava muito feliz, mas de onde é que vem essa felicidade? Como é que eu posso, como é que eu posso interagir com essa felicidade sem precisar complementá-la com um chocolate? Eu fui modificando algumas coisas assim, e acabei que eu não comi menos, acabou que, naturalmente, as refeições foram se organizando, à medida que eu fui organizando a minha mente, tentando compreender melhor as minhas emoções, e sempre lembrando, não desconta na comida, vamos tentar complementar de outro jeito, ou então, vamos fazer uma fuga diferente, pra depois trabalhar essa fuga? Então, se eu tava triste, aí vou comer um chocolate pra me sentir feliz? Olha só, tem outros jeitos de conseguir endorfina, né, noradrenalina, tem outros jeitos de conseguir esses hormônios que o seu corpo produz, tem, por exemplo, a caminhada, a caminhada, ela traz muita felicidade, e aí você pode ouvir uma música, uma música bacana, um podcast, um audiobook, enquanto caminha, não precisa caminhar muito, Ah, caminha um quilômetro, vai na sua esquina e volta, não precisa muito, a questão é ir adquirindo hábito. Então, eu fui mudando as emoções, eu fui percebendo que os livros estavam me ajudando muito mais do que o exercício físico. O exercício físico foi sendo inserido de forma muito calma e tranquila, à medida que a minha mente ia se modificando. E aí eu fui emagrecendo, né, tive a ajuda do café, tive a ajuda de termogênico também, pra dar aquele api pra sair de casa, tive algumas ajudas assim, tive algumas ajudas, mas não foi isso que me fez emagrecer, que está me fazendo emagrecer. Eu ainda estou nesse processo, não estou, nossa, agora eu sou uma pessoa renovada, não tenho mais compulsão alimentar, não, não, eu ainda como bastante, eu quero diminuir bastante a minha comida, modificar, mas essa questão de compreender as emoções está sendo o principal, sabe? Muito mais do que a cereja no bolo, mas o bolo inteiro. Olha só, está vendo? O gordinho é assim, faz analogia com comida. E aí, já deu vontade de comer um bolinho de chocolate, hein? Só que olha que interessante, eu não estou me privando, se eu estiver com vontade de comer, eu como, eu sei que eu estou fazendo exercício com calma, de forma gostosa, sabe? Cada um tem uma realidade. Para mim, aqui, eu tenho a oportunidade de ter um lugar bonitinho para caminhar, e tal, isso facilita demais, mas você pode pegar uma esteira, você pode pegar uma, se não tiver um ambiente massa para correr, sabe? Coloca uma esteira, coloca um podcast, coloca um filme no celular ali, coloca alguma coisa, coloca uma imagem no celular de um ambiente de floresta vindo e você caminhando, se você tiver uma esteira, se você tiver uma bicicleta ergométrica, ela não tem um lugar para caminhar, sabe? Desculpa. A gente dá um jeitinho, a gente dá um jeitinho. Mas o foco não é esse, o foco são as emoções, o foco são as emoções, porque o que difere você, que é uma pessoa que está aí no sofá, que não sai de casa, está no sofá comendo, 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 engordando e triste, o que difere você, por exemplo, de um atleta, de uma pessoa que está um pouquinho mais disposta na vida, alguma coisa assim, aqui dando um exemplo extremo do atleta, é aqui dentro, é sua mente, é aqui dentro. Então modificar isso aqui é muito importante. Talvez seja o mais importante, porque é a partir do software que você controla o hardware, que é o corpo, o software é a mente controlando o corpo, o hardware. Então eu convido você a fazer uma formatação da sua mente, por exemplo, tem um livro que é o Barriga de Trigo, interessante para você entender um pouquinho sobre glúten, sobre comida em geral. Você pode procurar audiobooks sobre inteligência emocional, você pode ver também pessoas ex-obesas, não é muito interessante se você ver ex-obesas, mas ex-obesos que mantiveram depois, que emagreceram e mantiveram. Tem muita gente assim, porque tem muito adolescente que vai falando algumas coisas, é interessante também, só que aí você vê um ano depois está gordo de novo. É legal você já ter uma referência boa, concreta. Então vai pesquisando sobre ex-obesos e o que as pessoas fizeram. Você vai ver que é sempre a mesma coisa, eles vão sempre falar assim, ah, mas eu modifiquei aqui dentro, entende? Então busca se modificar aqui dentro, o que dá para você? O que vai modificar a sua vida? Mas pesquisa, por exemplo, eu estou com dificuldade, poxa, eu não sei por onde começar, então tenta definir, tenta ver assim, essa semana eu vou tirar essa semana para me observar, não vou mudar os meus hábitos, não vou mudar, vou comer normal, vou comer as minhas emoções, normal, inclusive posso até comer um pouco mais, mas tira a semana para se observar, sem se criticar, não critique você mesmo, você está fazendo desserviço para você mesmo, observe você e tenta ver onde você pode melhorar, porque gente para criticar, a gente já tem muito, então nós não precisamos ser mais um, então tira a semana para observar, poxa, essa semana eu estava assistindo ali Netflix, deu vontade de comer, então eu vou pesquisar essa questão de comer assistindo, como é que isso influencia a minha vida, por que eu faço isso, de onde vem essa vontade de comer assistindo, aí você vai na raiz da vontade, na raiz do problema, e tenta corrigir na raiz, corrige na raiz, e não tenha pressa, ah, estou com ansiedade, pesquisa o que é ansiedade, sabe, por que eu estou com ansiedade, de onde é que vem a ansiedade, qual o efeito psicológico disso, quais os desdobramentos da ansiedade, tudo tem solução, absolutamente tudo tem solução, a questão é, é, você achar a raiz e solucionar, você consegue sozinho, vê se você consegue sozinho, não consegui sozinho Daniel, ah, procura um profissional da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, alguém que trabalha com essa questão da psicologia do emagrecimento, ah, mas não tenho dinheiro para isso, então é isso, é pesquisar na internet, é, é tentar, claro, sempre com muita ponderando, né, vendo se aquilo, realmente, é, tem base científica, tal, vai vendo as coisas, e, no meu caso, eu precisei de um cafezinho, da cafeína, para poder dar aquele punch, né, às vezes estava meio triste, tomava um cafezinho, mas sempre dentro desse universo de tentar observar as emoções, né, por que que eu preciso do cafezinho, por que que eu preciso da cafeína, para dar um up, ah, por isso, por isso, por isso, por isso, então eu vou corrigir isso, aí corrigir é isso, tal, e estou fazendo isso, já tem, tem, mais de, tem mais de meio ano que eu estou fazendo isso, e o resultado é esse, eu estou, estou um pouquinho mais magro, estou mais magro, eu vou fazer uma, vocês não estão vendo antes e depois, né, mas eu vou fazer um vídeo depois, especificamente, eu vou repetir tudo isso que eu já falei aqui, mas vídeo com antes e depois, sabe, falando sobre antes, falando sobre depois, sobre meus 95 quilos, o que que eu sentia, o que que eu estou sentindo com meus 80, eu vou, eu vou emagrecer mais ainda, eu devo chegar aí aos 70, 76, por aí, mas com calma, sem pressa, se eu precisar ficar mais um ano nesse processo, até chegar no 70, não vai acontecer, né, até porque a gente não perde, até que o processo meu está um pouquinho mais rápido, mas, eu vou falando, sem pressa, tranquilidade, e aí esse vídeo vai ser bem completo, eu vou falar de tudo que eu li, os livros que eu li, os livros que me, que me fizeram emagrecer, e, mas eu vou dar enfoque nisso, que a minha força, para emagrecer, veio dos livros, veio da leitura, veio do estudo, não veio do exercício físico, o exercício físico foi uma coisa, a parte, uma coisa que complementou, à medida que eu ia desenvolvendo, a minha consciência, e, a questão da alimentação, que diminuiu, eu estou comendo menos do que eu comia antes, mas não é porque eu estou comendo menos, porque eu estou fazendo dieta, não, simplesmente porque eu modifiquei a minha mente, modificando na raiz, o resultado, obviamente, do desdobramento, acaba sendo diferente, então, eu estou comendo menos, porque eu fui modificando, e compreendendo algumas questões da minha vida, e, então, é isso, eu vou ficando por aqui, esse, esse, não sei se eu vou postar isso no YouTube, talvez eu poste também, pode, pode ser que seja legal para as pessoas, e depois eu vou fazer um vídeo completo, com antes e depois, sabe, tem várias fotos de antes e depois, eu comecei a tirar foto desde os 95 quilos, já no intuito de fazer o vídeo, e vou continuar, estou continuando, vou falar o que eu usei, sobre cafeína, sobre termogênico, isso é uma outra ilusão, as pessoas, vou comprar um termogênico, para emagrecer e tal, termogênico não te emagrece, ele ajuda você a emagrecer, mas não é assim, vou tomar um termogênico e perdi 10 quilos, não é bem assim não, mas ele ajuda sim a diminuir o apetite, e a emagrecer, e isso é um auxílio, o que você puder usar para te ajudar, você usa, mas sem o aspecto de muleta, sabe, de você estar usando aquilo, como um apoio muito intenso, e você vai usar muito, não, é uma ajuda sim, de certa maneira uma muleta, mas tranquila, você não vai usar o resto da vida, você sabe que você vai usar só um pouquinho, e que beleza, depois você vai parar, por isso que é importante você modificar a mente, para não ficar escravo dessas coisas, então eu vou ficando por aqui, já excedi meu tempo, tenho que fazer acho que mais um quilômetro só, vou fazer só cinco hoje, é isso, vou deixar aqui vocês com a paisagem, estava fazendo um friozinho, agora há pouco, olha aí, friozinho bom, é isso, e só para complementar, às vezes não são só suas emoções, é importante dizer isso, às vezes o corpo está desregulado, e esse desregular do corpo, acaba desregulando também, essa questão dos hormônios, que desregula o seu emocional, então uma coisa leva a outra, e a outra coisa leva a outra, e é isso aí, eu vou falar tudo isso, no vídeo sobre, meu processo de emagrecimento, até a próxima, valeu!